Eu que sempre fui muito feliz Agora sou muito, muito mais Pois nasceu uma luz maior na minha vida Eu agradeço tanto a Deus Pelo presente que me deu Que deu um sentido maior A minha vida É contagiante teu sorriso A alegria do meu bebê Ela é meu paraíso A razão do meu viver É meu amor Minha Elo É meu amor Minha Elo Minha Eloisa Estrela luz da minha vida Eloisa Estrela luz da minha vida Eloisa Estrela luz da minha vida Eloisa Estrela luz Eu que sempre fui muito feliz Agora sou muito, muito mais Nasceu uma luz maior na minha vida Eu agradeço tanto a Deus Pelo presente que me deu Que deu um sentido maior A minha vida É contagiante teu sorriso A alegria do meu bebê Ela é o paraíso A razão do meu viver Linda Elo Linda Elo Elo-o-o-o, 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 linda Eloísa, estrela, luz da minha vida. Eloísa, estrela-luz da minha vida Eloísa, estrela-luz da minha vida Eloísa, estrela-luz Elo, Elo Elo, minha Elo Eu que sempre fui muito feliz Agora sou muito, muito mais Beijo, papai Te amo, liga